o pessoal tudo bem com vocês está começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal diego rosa oficial mais um dia a dia para vocês aqui ó mostrando hoje eu servi os animais uma forrageira com capim azul em natura já comeram tudo é o que comer ficou só um pé de palma um pouco estragada e não come mais pode ver o barriga dos animais tudo cheio tudo animais aí quase saciado e para complementar eu estou servindo os animais aqui ó silagem de milho com proteínado proteínado com ureia milho soja e um pouco de sal alimentação que é para engordar o animal aí também e para fortalecer animal animal primeiro coloco aí no coxo bastante palma no coxo à vontade que eles possam comer à vontade mesmo e quando eu vejo que estão já bem saciado eu venho com essa ração então eu não pode ver que muitos animais já comeram não quer comer mais porque já estão saciando isso é interessante aí se eu colocasse primeiro esse proteínado aqui juntamente com essa silagem eles iam comer só só essa ração primeiro aqui esquecer um pouco a palma então primeiramente eu coloco eles aí mais para se saciarem com a palma e comer com vontade logo após coloca esse proteínado aí pode ver aqui ó estamos aí começando a comentar esse proteínado na propriedade aí é torcendo os animais é uma quantidade razoável está ficando em média e para resolver daqui 150 gramas ao dia aí ovelhas aí que estão praticamente todas paridas necessitam de um alimento reforçado aí né para continuar dando leite e também algumas ainda que tem que estão a parê ainda umas 5 a 8 aí que estamos ali e precisa também de se alimentar né para nascer um boi de qualidade e aí pode ver uma alimentação muito boa não precisa colocar muito coloquei 30 kg de silagem em saco é uma cidade em saco 30 kg para mais ou menos 60 animais pode ver que dá super bem tá dá suficiente não precisa colocar mais do que isso mas porque antes de colocar se coloquei a palma para comer e aí ó você vê como é que come e não tá nem nem aguentando comer mais então isso é interessante aí animais comerem para largar no coxo e aí eu largo mais ou menos aí um período de 40 minutos no curso aqui que é o tempo que eles vão comendo vão aí é fácil o processo aí então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje se vocês gostaram e deixe o joinha para fazer nosso canal se inscreva se você for novo deixe nos comentários a sua sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal no nosso dia a dia aí sempre trazer para vocês aí dia a dia mostrando para vocês nosso cronograma aqui na propriedade então vou ficando por aqui até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí